Boa noite, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido a todos para abrirem suas Bíblias o livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Aqueles que acharem podem se colocar de pé. Atos, capítulo 3. Eu lerei todo o capítulo, já que são 26 versículos. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, dessarte e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da ressurreição de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, disse, na verdade, Moisés, O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, Deus, nós estamos na tua presença, Pai. Na tua santa presença, presença do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, do Deus Grande. Ó Deus, e nós clamamos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos agracie mais uma noite, Pai. Seja conosco, Pai. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito, Pai, nos conduza nesse momento de adoração, de culto e agora de instrução da tua palavra, Pai. Seja conosco. Então é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês que aqui estão. Gostaria que vocês participassem, levantando uma das mãos, se a resposta for afirmativa. Quem aqui quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Levante sua mão. Podem abaixar. Benção demais. Eu também quero, viu? Se eu tivesse aí, eu ia levantar. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Eu quero ser alguém usado nas mãos do Senhor, nosso Deus. E eu queria dizer para vocês que todos os que creem no Evangelho, todos que entenderem o Evangelho, devem querer ser usado nas mãos do Senhor. Quando a gente entende o que o Senhor fez por nós, enviando o Seu Filho, e que há pessoas que ainda não conhecem essa mensagem, com certeza nós devemos querer, se entendemos de fato, queremos ir até essas pessoas e anunciar esse Evangelho, e criar a salvação de outros. Não é verdade? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que, para ele, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele ainda diz que, infinitamente melhor é morrer e estar com Cristo, de uma vez por todas, livre dos pecados e das mazelas dessa vida, desse mundo caído. Mas, enquanto o viver na carne traz fruto, a obra do seu trabalho traz fruto, edificação para a igreja, traz conversão aos perdidos, ele quer estar aqui e ser usado por Deus. Nós temos compartilhado esse sentimento, meus irmãos. Nós devemos querer sermos usados nas mãos do Senhor. E eu digo uma coisa para vocês, aqueles que já foram usados por Deus, sabem do que eu estou falando. Quando você é usado por Deus na vida de alguém, você não quer parar mais. Você entende que essa vida vivida, sem ser usada nas mãos do Senhor, é uma vida frívola, uma vida vazia, uma vida que está sendo desperdiçada, sendo que nós temos tempo. Nós, tem vários jovens aqui, os jovens podem gastar a sua força servindo o Senhor e sendo instrumento nas mãos do Senhor. Mas, não somente os jovens, na vida cristã não há aposentadoria, nós não nos aposentamos. Vocês que são mais velhos e experientes, vocês podem ser usados nas mãos do Senhor. Nós devemos querer ser usados nas mãos do Senhor. É interessante, quando eu olho para o livro de Atos, e eu vou lendo os capítulos em Atos, meu coração aquece. E eu fico numa grande vontade de ser instrumento nas mãos do nosso Deus. A gente vê no livro de Atos, é o livro que foi escrito pelo evangelista Lucas, e muitos dizem que é o segundo volume de uma mesma obra. Lucas escreveu o seu Evangelho e escreve também Atos dos Apóstolos. No seu Evangelho, como é característica do Evangelho, do gênero literário Evangelho nas Escrituras, ele fala do nascimento, da vida e da obra do nosso Senhor Jesus. E em Atos dos Apóstolos, ele continua relatando o que isso implica na vida da igreja. E em Atos, meus irmãos, é maravilhoso, porque a gente vê uma igreja pujante. A gente vê uma igreja sendo grandemente utilizada nas mãos do Senhor, alcançando os perdidos de todas as nações, tanto judeus como gentios, que não conhecem o Senhor. essa igreja vai sendo utilizada. Ainda que essa igreja não seja perfeita, ela é grandemente utilizada nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas o personagem principal no livro de Atos é o Espírito Santo. Esses homens que são usados por Deus, a igreja sendo usada por Deus, ela é apenas um instrumento nas mãos de Deus, assim como nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Nós vemos dois grandes personagens no livro de Atos que são os mais usados por Deus, e ali estão relatadas grandes obras feitas através destes homens, que é Pedro e Paulo. Paulo muito mais ainda que Pedro. A gente vê grandes relatos acerca de Paulo, da sua caminhada, das suas viagens, e Lucas, inclusive, foi companheiro de Paulo. Mas no texto que nós lemos, no capítulo 3, nós vemos Deus usando grandemente o apóstolo Pedro. O Senhor já havia usado o apóstolo Pedro depois do Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre a igreja, a igreja cheia do Espírito Santo, as pessoas veem fenômenos acontecendo, como, por exemplo, eles falando em línguas estrangeiras, e eles ficam atônitos vendo aquilo. E Pedro aproveita essa oportunidade e prega. A Bíblia fala que 3 mil pessoas, aproximadamente, são batizadas nesse primeiro sermão de Pedro. E aqui a gente vê o segundo sermão de Pedro. Pedro aproveita uma outra oportunidade, e se vocês olharem para o capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz para a gente, o livro de Atos diz, que o número de convertidos subriu para quase 5 mil homens. Ou seja, nesse sermão que nós acabamos de ler, nesse fato que ocorreu, o resultado dele foi aproximadamente 2 mil pessoas convertidas. Então, eu gostaria, diante desse texto, de olhar para ele com os irmãos e aprendermos algumas verdades acerca de um instrumento nas mãos de Deus. Esse é o título da mensagem de hoje. Instrumento nas mãos de Deus. E há três verdades que nós podemos extrair desse texto. A primeira verdade é que o instrumento nas mãos de Deus tem intimidade com Deus. E eu peço que os irmãos leiam mais uma vez o versículo 1. 1, 2, 3. Podem ler. Pedro e João subiram ao tempo para a oração da hora nona. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente vê nesse texto parece algo que não chama muita atenção. E muitas vezes passamos por esse texto e não nos atentamos para este fato. Mas é interessante que antes de acontecer esses grandes milagres ou esse grande milagre, na verdade são dois, a cura do coxo e no capítulo 4 relata esses dois mil convertidos, a Bíblia fala para a gente que Pedro e João estavam subindo ao tempo para a oração da hora nona. É interessante quando a gente olha para a vida do judeu, Pedro era judeu, João era judeu. Eles se converteram ao cristianismo, não eram discípulos do Senhor Jesus, mas ainda viviam várias práticas da cultura judaica, práticas que não feriam o seu cristianismo. E uma dessas práticas era a oração diária. Os judeus oram no templo três vezes por dia. O dia do judeu funciona da seguinte forma, o dia começa às seis horas da manhã e termina às dezoito horas, seis horas da tarde. E à noite, a partir das seis até às seis do outro dia. Assim funciona o dia do judeu. E durante o dia de seis às dezoito, eles têm três turnos de oração. É um na hora terceira, que equivale a nós às nove horas da manhã, o outro na hora sexta, que equivale a meio-dia para a gente, e a outra oração, que era essa que Pedro e João estavam indo fazer no templo, a hora nona, equivale a três horas da tarde, às quinze horas. e eles estavam indo para esse momento de oração e era algo que fazia parte da vida desses homens. Então, a gente vê Pedro sendo um instrumento nas mãos do Senhor, mas a gente vê uma verdade interessantíssima nesse texto, é que Pedro tinha uma vida de oração. Pedro orava constantemente, Pedro tinha intimidade com o Senhor, Pedro dobrava os seus joelhos e buscava a face do Senhor diariamente. e aqui a gente vê o relato dele buscando juntamente com outros irmãos, mas Pedro buscava também sozinho, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que Pedro era um homem de oração, Pedro tinha intimidade com o Senhor. Quando olhamos para Atos 1, versículo 14, os irmãos não precisam abrir a Bíblia lá, ou podem abrir, que é bem pertinho, mas lá está o relato de que a igreja, esperando a promessa do Senhor de que enviaria o Espírito Santo que desceria sobre a igreja, eles estavam fazendo o quê? Orando. Esses irmãos oravam. Pedro era um grande líder entre os apóstolos, um grande líder da igreja, e ele era um homem de oração, e os irmãos cristãos também eram homens de oração, inclusive porque seguiam o seu líder. Pedro dava grande exemplo de oração. Esses irmãos estavam orando. No capítulo 2, versículo 42, diz que aqueles que se converteram no primeiro sermão de Pedro, eles perseveravam unânimes em oração. Eles perseveravam em oração. Juntos. A igreja orava junto. Todos esses irmãos juntos praticavam oração. Tinha uma vida de oração. No versículo 46, do capítulo 2, diz que diariamente eles estavam orando. Esses irmãos eram irmãos de oração. no capítulo 4, de Atos também, do verso 23 a 31, relata os irmãos juntos orando. E tem, inclusive, a oração deles relatada. Depois de uma perseguição que Pedro e João sofreram, eles foram presos, e depois que eles são soltos, a primeira coisa que eles fazem é procurar os irmãos da igreja e juntos eles oram. É interessante que, no verso 31, fala que o Espírito Santo veio sobre eles. aquele lugar onde eles estavam tremeu e o Espírito Santo os encheu, encheu a todos eles e eles saíram com intrepidez a pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque esses homens oravam. Eles já haviam recebido o Espírito Santo e, se você é cristão, você só é cristão porque você recebeu o Espírito Santo e Ele regenerou o seu coração, mas nós precisamos diariamente buscar a presença do Senhor e buscarmos sermos cheios, plenos do Espírito Santo. e isso a gente faz em oração, isso a gente faz em devoção, isso nós fazemos no nosso quarto, diante da face do Senhor. Não adianta simplesmente nós sentarmos aqui no domingo, cantarmos hinos de louvores lindos se nós não temos intimidade no nosso dia a dia com o Senhor. Pedro foi um grande instrumento nas mãos do Senhor, não somente nesse fato, mas em outros, porque era um homem de oração. Nós precisamos orar a exemplo desses irmãos. é interessante que no capítulo 10 nós vemos Cornélio orando na hora nona, essa mesma hora que Pedro orava em um outro dia qualquer e Deus fala em uma visão a Cornélio. Muitos de nós, meus irmãos, lemos a Bíblia, muitos de nós estudamos as Escrituras, mas muitos de nós fazendo isso não ouvimos a voz do Senhor. parece que as Escrituras nós já estudamos, compreendemos intelectualmente muitas coisas, mas não desce para o coração muitas vezes. A gente não consegue viver aquilo que a gente sabe ensinar, aquilo que a gente sabe falar para outros, nós não conseguimos viver. E muito disso acontece porque nós não temos vida de oração. Oração é humilhação, oração é você dizer que depende do Senhor e esses homens faziam isso e Deus fala quando a gente ora. Quando nós clamamos pela face do Senhor, o Senhor se revela a nós, o Senhor vem até nós. Em oração, esses irmãos ouviam a voz do Senhor. Não somente Cornélio, mas no mesmo capítulo 10, o texto nos conta no capítulo 10, verso 9, que na hora sexta, Pedro orava quando Deus também apareceu a ele através de um anjo numa visão e falou com ele também. Então, esses textos mostram para a gente que esses irmãos oravam e Deus falava com eles. Não espere uma visão, não espere um anjo descer dos céus, não espere um sonho. Deus falar com você através do sonho, ainda que ele possa todas essas coisas, mas ore sabendo que ele fala hoje para nós através das Escrituras. Ore ao Senhor e peça a Deus, fale comigo. eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso ler as Escrituras, estudar, meditar, labutar em conhecer os textos profundamente, mas eu devo orar também, pedindo misericórdia e graça da parte do Senhor, para que ele clareie a minha mente, para que ele aqueça o meu coração enquanto leia as Escrituras. Porque assim como ele falava com esses homens, em oração ele fala conosco hoje também. Nós devemos orar, nós devemos buscar a intimidade do Senhor. é interessante que não somente Pedro, mas a gente vê o nosso Mestre, o Senhor Jesus, Deus encarnado, tinha uma vida de oração. O Senhor Jesus era um homem de oração. E quando eu falo homem, porque ele era Deus, mas ele era homem. E ele sentia fome, sentia sede, ele sentia dor, assim como nós, seres humanos. Ele era Deus, mas ele deixou a sua glória, veio a esse mundo e se fez homem. Abrindo mão dos seus atributos ou de expressar os seus atributos, ele se fez homem. E sentiu o que nós sentimos também. Até tentado o Senhor Jesus foi, mas sem pecar. E o Senhor Jesus mostra que como homem é possível ter uma vida correta de oração. Ele tinha uma vida de oração. E quando o tempo estava apertado, com vários afazeres, curas, milagres, durante o dia, o que o Senhor Jesus fazia? Orava de madrugada, lembra daquele relato onde os discípulos vão no barco, o Senhor Jesus fala, vão à frente que depois eu chego lá. Sabe por que o Senhor Jesus mandou eles irem à frente? Porque o Senhor Jesus foi orar. O Senhor Jesus dá um grande exemplo para a gente. Sendo o próprio Deus, Ele se faz homem, mas mostra que para ter uma vida digna diante do Senhor, para ter uma vida correta diante do Senhor, para ter uma vida aceitável diante do Senhor, para ser instrumento nas mãos do Senhor, nós precisamos orar. Paulo orava. Nos primeiros séculos, os pais da igreja oravam. Os grandes homens que foram usados pelo Senhor na história da igreja eram homens de oração. Quando a gente olha para a reforma, nós dizemos reformados, os reformadores eram homens de oração. Tanto é fato que o grande instrumento nas mãos do Senhor para impulsionar a reforma, Martinho Lutero, ele tinha uma frase que parafraseando era mais ou menos assim, ele dizia que quando ele tinha muita coisa para fazer durante o dia, ele orava mais. Falando isso, eu sinto vergonha, porque muitas vezes, diante da situação de Lutero, tendo muitas coisas para fazer no dia, uma das coisas que acaba abrindo mão, eu não sei os irmãos, mas é o quê? A oração. Às vezes, eu olho, meu dia está corrido, eu tenho muitas coisas para fazer, o que eu acabo fazendo? Tiro a oração, ou oro menos, ou oro de qualquer forma, relaxadamente. Meus irmãos, façamos como Martinho Lutero, acordemos mais cedo, vamos orar, nós precisamos do Senhor. Se queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor, se temos muitas coisas para fazer durante o nosso dia, oremos, pedindo graça do Senhor, pedindo a companhia do Senhor, pedindo para que o Senhor nos guie no que vamos fazer. quando olhamos para a vida dos puritanos, eram homens de intensa oração, por isso foram grandemente usados, por isso impactaram o mundo nos seus tempos, por isso impactaram a Europa, por isso impactaram os Estados Unidos, porque eram homens de oração e foram usados por Deus poderosamente. Um grande puritano chamado Jonathan Edwards, grande teólogo, ele ficou famoso porque tinha uma mente brilhante, um grande teólogo, mas um sermão dele talvez tenha ficado mais famoso do que ele, que se chama o título do sermão é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Dizem que quando Jonathan Edwards pregava esse sermão e ele falava sobre a ira de Deus, sobre os homens pecadores, as pessoas tinham a sensação de que o templo estava se abrindo e o inferno estava sugando eles. Tinha pessoas que se seguravam nas pilastras, tamanha a sensação deles, a convicção de pecado que eles tinham naquele momento. Deus usou grandemente Jonathan Edwards. E muitas vezes a gente fala do sermão, fala do que aconteceu no sermão, mas nem todos sabem de como Jonathan Edwards vivia. Jonathan Edwards gastava aproximadamente, meus irmãos, 13 horas do seu dia em devoção, em estudos sérios das escrituras, em oração. Tem um relato que fala que Jonathan Edwards de certa vez sumiu, foram procurar Jonathan Edwards, depois de três dias encontraram ele no meio da floresta, fazendo o que? Orando. Jonathan Edwards era um homem de oração. Nesse sermão que ele pregou, alguns contam que ele jejuou três dias e três noites antes de pregar esse sermão, buscando a presença do Senhor e pedindo para que o Senhor o usasse. E por isso esse sermão ficou famoso, porque Jonathan Edwards era um homem de oração, um homem que dependia do Senhor. e eu cito esses exemplos meus irmãos e pergunto e nós e você. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, como você tem vivido e se faça essa pergunta, como anda a minha vida de oração? Eu oro diariamente? Eu busco a face do Senhor? Eu faço as coisas dependendo do Senhor? O que eu faço de fato é para a glória de Deus? Como anda a sua vida de oração? Tem gente que olha para tudo isso e fala isso é cultural. Ah, esses irmãos oravam porque era cultura dos judeus e eles oravam dessa forma. Ah, os puritanos oravam porque era algo daquela cultura. Não é cultural, meus irmãos. Cultural aqui no texto que a gente leu é orar na hora nona, é orar na hora sexta. isso é cultural. Mas a oração em si é supercultural. Ela está acima da cultura. Não é a cultura que dita se vamos ou não ter uma vida de oração. Nós devemos ter vida de oração. Todos nós. Eu me lembro de uma história do Hernandes Dias Lopes que ele fala que foi com um grupo de pastores para a Coreia do Sul e vendo o que Deus estava fazendo daquelas igrejas, ele chama um dos pastores de uma grande igreja e pergunta qual o segredo para que essas igrejas cresçam dessa forma, para que Deus esteja agindo dessa forma? E aquele pastor responde, nós acordamos de madrugada para orar e a igreja vem orar. A igreja junta se reúne para orar e por isso Deus tem feito grandes coisas. E aí o Hernandes Dias Lopes olha para aquele pastor e fala, mas eu acho que isso tem a ver com a cultura de vocês, vocês são orientais, acordam de madrugada e vão orar. Ele fala, não, não, não. No mundo todo pessoas acordam de madrugada para ganhar dinheiro, nós acordamos de madrugada para orar. Isso não é cultural, meu irmão, a oração é supracultural. Nós devemos orar, que o Senhor nos ajude a ter uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida em que buscamos a face do Senhor. Amém? Mas, em segundo lugar, o instrumento nas mãos de Deus, além de ter uma vida de intimidade com Deus, tem uma vida de maneira intencional, vive de maneira intencional. Peço que os irmãos leiam, por favor, o verso 2 e o verso 4. 1, 2, 3, desculpa, do verso 2 ao verso 4. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Amém. Quando olhamos para o texto, meus irmãos, é interessante ver que Pedro e João tinham uma intenção no primeiro versículo, mas, indo fazer o que eles estavam indo fazer, eles se deparam com a situação, que é o quê? Esse homem coxo de nascença que sempre colocavam ele na porta do templo para pedir esmola. E é interessante que Pedro e João olham para aquele homem, aquele homem estava na frente do templo, e, para os judeus, para todos aqueles que iam no templo, a religiosidade deles fazia com que eles dessem esmola. Mas nenhum deles parava e olhava de fato para aquele homem como alguém que necessitava de algo maior. Eles não olhavam... Vocês já viram aquelas cenas em grandes cidades? Talvez aqui a gente veja muito isso. Você passa no meio dos prédios suntuosos, prédios bonitos, lugares bonitos, e, às vezes, tem um mendigo ali, e o mendigo passa a ser parte do cenário. Ninguém dá muita importância para ele. Muitas vezes, até dão dinheiro, a moeda, mas não olham no olho dele. Pedro e João param e olham no olho deste homem. É o que a gente vê lá no verso 4. Pedro e João olham nos olhos dele. Há um historiador do primeiro século chamado Flávio José que diz que esse templo construído por Herodes, onde eles estavam indo orar, era um templo que era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E essa porta chamada Formosa tem esse nome, desculpe, porque ela era extremamente linda. Era uma porta grande, de bronze, mas revestida de ouro e de prata. E aquele irmão fazia, aquele mendigo, aquele homem que pedia esmola, aquele coxa, ele fazia parte daquele cenário simplesmente. E muitos não davam importância para ele, simplesmente davam esmola. Mas Pedro e João agem indiferentes. Por quê? Porque esses homens eram cheios da presença do Senhor. É interessante porque um ponto tem a ver com o outro. Se você tiver uma vida de oração e for cheio da presença do Senhor, consequentemente, você vai viver intencionalmente. Você vai viver sensível às situações para ser instrumento nas mãos do Senhor. Esses homens viveram de forma intencional porque eram cheios do Senhor e eles entendiam a necessidade desses homens. Como eu disse na introdução, se você entende o Evangelho, se você vive o Evangelho de fato, você vai amar a Deus acima de todas as coisas e entendendo o que Ele fez e tão grande salvação que Ele te deu em Cristo, você vai querer compartilhar para que outros também conheçam, para que outros creiam, para que outros sejam livrados da condenação eterna. E assim você vai viver intencionalmente. Você vai olhar para aquele que está do seu lado e vai querer compartilhar com Ele o que você tem de melhor, porque é justamente isso que eles fazem. Versos 5 e 6 mostram isso para a gente. Acompanhe. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. Aquele homem pedia dinheiro, mas Pedro tinha algo muito mais precioso do que dinheiro. Pedro tinha algo muito mais consistente do que o dinheiro, porque o dinheiro você gasta aqui, ainda que nós precisemos diariamente, mas você gasta, ele acaba, você precisa de novo, você precisa repor. Mas quando você bebe da água da vida, você nunca mais tem sede. E isso Pedro tinha, ele tinha o evangelho. E ele diz, isso eu não possuo, mas o que eu tenho eu te dou. E ele dá o melhor que ele tem. Ele intercede por aquele homem, ele é usado por Deus, porque vive intencionalmente e olha para aquele homem como alguém que necessita do evangelho e aquele homem é curado. Algo impressionante acontece. Pedro não perde as oportunidades, meus irmãos. Mais uma vez, eu tenho que me colocar aqui na parede diante dos irmãos e eu fico triste muitas vezes quando eu perco a oportunidade de pregar o evangelho. Quando pessoas cruzam o meu caminho e eu preocupado simplesmente comigo mesmo, eu perco a oportunidade de pregar para aquelas pessoas. Isso me traz uma tristeza enorme, eu não sei se traz ao coração dos irmãos, mas o tempo todo, meus irmãos, as pessoas morrem o tempo todo, pessoas perdem oportunidades de pregar para pessoas que morrem o tempo todo, nesse exato momento em que estamos cultuando aqui o Senhor, pessoas lá fora estão morrendo sem conhecer o evangelho. E para onde eles estão indo? Para o inferno. Quem morre sem Cristo vai para o inferno porque paga pelo seu pecado, porque justamente é condenado pelo que fez. Nós precisamos pregar, meus irmãos. Pregação pode mudar a eternidade de uma pessoa. É lógico que Deus já sabe quem são os seus eleitos, mas ele te usa, ele usa as nossas vidas como instrumentos ordinários para alcançar a vida desses irmãos, desses eleitos dele. Nós não sabemos quem são os seus eleitos, nós devemos pregar a todos. Nós devemos fazer como Pedro e João, nesse caso. Não perder as oportunidades. Muitas vezes, o irmão que está do seu lado está sofrendo. Muitas vezes, o irmão que está do seu lado ainda não conhece Cristo. e nós perdemos oportunidades, porque vivemos vidas egoístas, vidas egocêntricas, onde nós não conseguimos nos gastar pelo outro, nós não conseguimos viver de forma intencional. Nós precisamos viver de forma intencional. É interessante, porque acontece um grande milagre aqui, e eu digo para os irmãos, aqueles que vivem de maneira intencional veem grandes milagres do Senhor. ainda que não seja um coxo levantando e andando, ainda que não seja um cego voltando a ver, ainda que não seja um mudo vindo a falar, o maior de todos os milagres acontece quando nós pregamos o Evangelho, que é o coração pecador, o coração duro ser tirado e ser dado a esse homem um coração novo, um coração de carne, um coração sensível às coisas do Espírito, um coração inclinado para as coisas do Senhor. isso só pode acontecer por meio da pregação do Evangelho. E mais interessante ainda, a gente vê no verso 9 e 10 que aqueles homens ficaram atônitos com o que aconteceu. E eu queria dizer para os irmãos, quando você vive intencionalmente, de oportunidades surgem oportunidades. Quando a gente vive intencionalmente, o tempo todo surgem oportunidades para que nós preguemos o Evangelho. E é justamente isso que acontece aqui. Ele primeiramente vai até o coxo, fala com o coxo, intercede pelo coxo, o milagre acontece na vida do coxo, ele passa a andar, mas todos vendo o milagre que aconteceu na vida daquele homem, eles ficam atônitos e surge a oportunidade para que Pedro pregue para uma multidão. Dessa intencionalidade, você sempre terá oportunidades. Pensem nisso. E pensem nas possibilidades. se você não prega para ninguém, há 0% de chance de alguém se converter. Agora, se você prega para um, há possibilidade de se converter ou não. Se você prega para dez, há possibilidade de dez se converterem ou não. Então, vivam intencionalmente. Pois, quando vocês viverem intencionalmente, quando nós vivermos intencionalmente, veremos os milagres do Senhor acontecer. Preguem o Evangelho, meus irmãos, não percam as oportunidades. Criem pontes, orem por isso, para que o Senhor dê oportunidades para que nós preguemos o Evangelho. Amém? Ser intencional pode mudar a eternidade de pessoas. Lembrem disso. Viver de maneira intencional pode mudar a eternidade de pessoas. Em último lugar, nós vemos que um instrumento nas mãos do Redentor, além de ter intimidade com Deus, além de viver uma vida intencional, ele prega a palavra. Eu peço que os irmãos leiam verso 11 e verso 12. Um, dois, três, podem ler. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. O texto é grande. Essa parte é grande. Ela em si dá um sermão. Do verso 11 ao 26, nós vemos o sermão de Pedro. O segundo sermão proferido por Pedro, onde aproximadamente duas mil pessoas, como já disse, se convertem. Mas nós vamos analisar de forma panorâmica e ver alguns detalhes nesse texto que nos ajudam na pregação. O ponto é o seguinte, nós devemos pregar a palavra. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, pregue a palavra. E é interessante, quando a gente olha para o verso 12, ele diz, à vista disso, daqueles irmãos, que aquele irmão se apegou a eles e os outros atônitos ficaram olhando, a oportunidade surgiu, ele começa o seu sermão. E uma coisa interessante, meus irmãos, que eu gostaria de falar para vocês, muitos acham que pregar o Evangelho é função simplesmente de pastores evangelistas, seminaristas, de um presbítero, vir aqui pregar na igreja, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que é função de todos nós pregar o Evangelho. Há um sacerdócio universal, todos nós somos servos do Senhor e devemos pregar o Evangelho. É inclusive um mandato para a igreja, nós devemos ir por todo o mundo, onde estivermos, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar a palavra do Senhor. Nós devemos pregar, é para todos nós, lá em Atos 8, verso 4, quando o primeiro mártir da era cristã morre, que é Estevão, a igreja se dispersa. E a Bíblia nos conta que os crentes dispersos iam por toda parte pregando a palavra do Senhor. Quando a gente olha para aquelas cartas de Paulo, ou as narrativas em Atos mesmo, nós vemos Paulo fazendo as suas missões, viagens missionárias, muitas vezes em locais que eles chegavam já havia cristãos ali. Por quê? Por causa de crentes leigos. Entendam bem quando eu digo leigo. Alguém que não tem uma função eclesiástica. Somos nós. Toda a igreja, esses pregavam o Evangelho. Paulo chega a escrever uma carta aos romanos, ele escreve essa carta sem ter visitado os irmãos em Roma, sem ter ido a Roma. Por quê? Porque crentes pregaram o Evangelho em Roma e pessoas lá se converteram e lá tinha uma igreja. Então, esse é um papel para todos os crentes. Nós devemos pregar o Evangelho. Eu diria, seria talvez até duro, mas eu boto minha mão no fogo por isso. Eu concordo com alguns pastores que dizem que quando você não prega o Evangelho, isso é pecado. Está pecando porque é um mandato de Deus. Ele manda nós pregarmos o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho, todos nós. Pregar a palavra do Senhor. E nós vemos características interessantes na pregação de Pedro. Verso 12 e 16, acompanhem comigo. No verso 12, ele diz, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olhem o 16 também. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vê-te-se e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Nós devemos pregar a palavra. O que nós vemos nestes versos é que nós devemos pregar a palavra para a glória de Deus. Nós não devemos pregar a palavra para que sejamos reconhecidos. Nós não devemos pregar a palavra para que as pessoas olhem para nós e nos achem bons demais, nos achem inteligentes demais. Não é isso, meus irmãos. Imagina, Pedro poderia ter feito isso. Um grande milagre aconteceu, todas aquelas pessoas estavam atônitas, admiradas, mas ele aponta para o Senhor. Ele fala a glória do Senhor, a glória não é nossa, porque vocês olham para nós como se nós tivéssemos feito algo. a glória é do Senhor. Nós devemos pregar a palavra segundo esse texto para a glória do Senhor, não para a nossa própria glória. Mas nós também aprendemos no verso 13, 18, 21, 24, 25, que nós devemos pregar a Escritura. Acompanhe, eu vou falar os versos para os irmãos e os irmãos vão acompanhando enquanto leem. Verso 13, ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus. Ou seja, ele cita os patriarcas. Diferentemente do sermão do capítulo 2, o sermão está cheio de citações diretas do Antigo Testamento, que eram as escrituras que ele tinha nas mãos naquele tempo. Mas nesse, o sermão dele está mais compacto, não tem muitas citações diretas como o outro sermão, mas ele prega a Escritura, meus irmãos. Ele cita os patriarcas, ele cita no verso 18, acompanhe, mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Ele cita os profetas, o cânon no Antigo Testamento para os judeus, ele era formado pela lei e pelos profetas. Eles se dirigiam dessa forma às Escrituras para falar dela como um todo, o Antigo Testamento. então ele cita os profetas também. Ele continua no verso 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da ressurreição de todas as coisas, de que Deus falou por boca de quem? Dos seus santos profetas desde a Antiguidade. Ele está citando as Escrituras. No verso 22 até o 23, ele continua, disse na verdade quem? Moisés, o autor do Pentateuco. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvia a esse profeta será exterminada do meio do povo. Ele está citando Deuteronômio 18, ele está citando as Escrituras. O apóstolo Pedro prega as Escrituras. Verso 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias mais de Escritura. e ele finaliza também com a Escritura no verso 25, dizendo palavras de Abraão, que estão registradas lá em Gênesis 22. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da Terra. Ou seja, meus irmãos, o que esse texto mostra para a gente quando Pedro prega a palavra? Pedro, primeiro, ele conhece as Escrituras, mas não somente conhece, ele expõe as Escrituras e aplica as Escrituras à vida desses que o ouvem. Nós devemos fazer isso. Nós devemos ter vida de intimidade com o Senhor, nós devemos viver uma vida intencional, nós devemos pregar a palavra. E o que nós vemos aqui até agora é que devemos pregar para a glória de Deus e pregar as Escrituras. Preguem as Escrituras, conheçam as Escrituras, anunciem as Escrituras, porque nas Escrituras está presente o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preguemos as Escrituras, mas, caminhando para o final, ainda nesse último ponto, nós vemos que ele prega as Escrituras, mas ele também prega ousadamente. Ele prega essa verdade completa e de forma ousada. Olhem só para o verso 13, de 13 a 15. Ele diz o seguinte, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos. quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedisteis que vos concedessem um homicida, dessarte e mataste o autor da vida. Ele prega a verdade, meus irmãos, e ele é ousado ao pregar a verdade. Quando vocês pregarem o Evangelho, quando nós pregarmos o Evangelho, nós não devemos fazer rodeios, nós devemos anunciar para as pessoas, vocês são pecadores, vocês são culpados, nós somos culpados, por isso nós precisamos de um Salvador, por isso nós justamente seremos condenados se não nos convertermos, se não nos arrependermos. Nós devemos pregar a verdade ousadamente. E somente alguém que tenha uma vida de oração e vive intencionalmente vai pregar as Escrituras ousadamente, porque senão a gente vai querer para não ficar de mal conosco, nós não pregaremos a verdade ousadamente, nós reteremos parte da verdade, para que ela seja mais palatável a mensagem. E não é isso que as Escrituras nos ensinam. Quando pregarmos a palavra, devemos pregar a palavra toda, completa, anunciar e mostrar para as pessoas que elas são carentes de um Salvador, que elas estão indo para o inferno sem o Senhor Jesus. É isso que nós devemos fazer. Mas não somente isso, além de pregar que os homens são pecadores, e isso deve fazer parte da nossa mensagem, do nosso anúncio do Evangelho, ele anuncia também a graça do Senhor. Olhem para o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Não acabou, meus irmãos, há esperança, ele mostra a esperança que temos, ele mostra a esperança que esses irmãos tinham, e que nós hoje temos, e que nós devemos anunciar. As pessoas devem saber que são pecadoras, mas que há um Salvador, alguém que morreu, e que se elas crerem, elas serão substituídas, elas são substituídas na cruz do Calvário. as pessoas precisam saber da graça do Senhor, isso é graça. Ele ainda diz, no verso 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Isso é maravilhoso. O Senhor nos ajude a pregar as Escrituras. E, para finalizar, meus irmãos, essa pregação, além de ser uma pregação para a glória de Deus, além de ser uma pregação das Escrituras, e além de ser uma pregação ousada da verdade, é uma pregação cristocêntrica. Nós devemos anunciar Cristo. Se na nossa pregação não houver Cristo, nós não pregamos o Evangelho. É interessante que, dentro dessa pregação que lemos de Pedro, há 12 títulos que fazem referência ao Senhor Jesus. Doze títulos que fazem referência ao Senhor Jesus. O sermão de Pedro é altamente cristocêntrico. O sermão de Pedro aponta para o Senhor Jesus. Ele, sim, prega as Escrituras, ele explica a Escritura e aponta para o Senhor Jesus. Ele cita o Senhor Jesus no verso 13, o servo Jesus. No verso 14, ele fala o santo e o justo, fazendo, inclusive, referência aos títulos dados para Deus no Antigo Testamento, santo e justo. Então, ele está falando o próprio Deus que encarnou e se fez homem. Ele, no verso 16, desculpa, 15, ele fala do Senhor Jesus como o autor da vida. No verso 16, ele fala de Jesus duas vezes. No verso 18, ele fala do Cristo. E essa palavra Cristo, ela é forte. Às vezes, a gente, para o judeu, é a mesma coisa que você falar o Messias, porque Cristo é Messias em grego. E o Messias era uma palavra no hebraico conhecida deles. e queria dizer, o ungido de Deus, o Salvador, aquele que viria para salvar o seu povo. Então, tem muito peso essa palavra. O verso 20, ele fala de Cristo e fala de Jesus. No verso 22, ele fala de um profeta, e esse profeta era Jesus, profeta de que Moisés falava lá no Antigo Testamento, era o Senhor Jesus. No verso 23, ele repete novamente e ele finaliza no verso 23, se referindo ao Senhor Jesus como o servo. O servo. Então, o sermão de Pedro é cristocêntrico. E quando nós pregarmos a palavra, temos que ser cristocêntricos, meus irmãos. Pregar essa verdade apontando sempre para Cristo. Lembrem-se que toda a escritura, nela há várias histórias, mas todas essas histórias estão amarradas a uma grande história, e a história de redenção em Cristo Jesus. Nós devemos anunciar Cristo. Vocês podem pregar Cristo em qualquer texto das escrituras. Todo texto aponta para o Senhor Jesus. Por isso, nós devemos, quando pregamos as escrituras, apontar para Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E é o Redentor daqueles que creem. Por isso, nós devemos anunciar, porque todos aqueles que creem no Senhor serão salvos e viverão o gozo eterno, viverão na glória eterna com o Senhor. Sejamos instrumentos. Só para recapitular com os irmãos, um instrumento nas mãos do Senhor tem intimidade com Deus, um instrumento nas mãos do Senhor vive de forma intencional, um instrumento nas mãos de Deus prega a palavra. Pregamos a palavra. E, para finalizar, só mais uma aplicação aqui, porque, durante os pontos, creio eu que, para os crentes da igreja, para aqueles que creem no Senhor, já dá para aplicar muito bem várias coisas, mas, para aquele que, talvez, esteja aqui visitando, aquele que está aqui, talvez, e pense, mas, essa mensagem é para mim? Eu nem tenho um compromisso com esse Senhor? Será que eu devo ser instrumento nas mãos do Senhor? Queria dizer para você, meu irmão, se você está aqui e ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, não confessou o Senhor como, o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje. Faça isso hoje. E, fazendo isso, entendendo esse evangelho, de que você é um pecador e que merece a condenação eterna, mas que Cristo morreu por você, viva intencionalmente para ele. Amém? Deus nos abençoe e faça de nós um povo que é instrumento nas mãos do nosso Deus. Amém? Fiquemos de pé para orarmos.